Eia, eu tô mais é de Almeida nessa tarde tão bacana Eu sei que eu sou juninho nesse final de semana Por isso eu sigo a vereda, canto mais é de Almeida Por isso é que eu cresço a fama Vai pra toda a vaquerama, aqui nas mesmas montanhas Tem juninho que tá me ouvindo Ninguém aqui não estranha Um abraço pra povo da cidade de Piranhas Eu vou fazer uma campanha pra o grande Gilvão Matias Marcelo é meu companheiro nessa tarde calma e fria Eu sigo o certo a vereda, imagens de Zé Linha Almeida Canto um verso todo dia Juninho tá na companhia, Marcelo é do mesmo jeito Também o Gilvão Matias merece o nosso respeito E o pessoal de Piranhas gosta de um verso bem feito Vou cantar do mesmo jeito só pra crescer minha fama Amigo Zé de Almeida, por isso ninguém reclama Zé de Almeida presente, que na cultura é potente O seu repente a gente ama Sempre faço o meu programa na Correio do Sertão E o pessoal da Saulo, Marcelo e Juninho, que é nosso irmão E também Gilvão Matias, um homem de garantia A regia é a mulher Pedro Matias, patrão, que é pai de Gilvão Matias Tem fazenda e tem cavalo e tem leite da vacaria Escuta Juninho falando, e Zé Linha Almeida cantando No som dessa poesia Esse é o Gilvão Matias, festa de carro de boi Juninho cantando comigo, Marcelo é tão caçoe Essa turma abençoada, que gosta de vaquejada Peço que Deus abençoe A regia é tão caçoe